Boa noite! Eu vou falar hoje boa noite porque são exatamente 22h59 da noite e agora vou começar o meu treino. Pra quem não me conhece, eu sou o Sebastião Cristino, o Cris. Eu trabalho na Castanha Fit das 8h às 17h, depois eu venho pra ES Fit, trabalho até as 11h e eu tenho um sonho de ser fisiculturista. E eu trabalho duro todos os dias pra que eu consiga realizar esse sonho. Então eu treino de 11h até meia-noite e de manhã eu tento realizar os meus treinos também. E hoje eu recebi uma notícia muito boa de que uma marca gostaria de ajudar uma atleta. Eu entrei em contato com o gerente da minha loja e ele conseguiu uma possível parceria pra mim. E eles me enviaram hoje esse Whey da marca Adaptogen, essa coqueteleira e uma dose do pré-treino deles, que é o Panic. Eu tomei a dose do pré-treino, já estou suando aqui. Essa blusa de frio é porque o ar-condicionado fica ligado e é muito frio, mas eu tomei o pré-treino e já estou suando e brincando aqui. Graças a beta-alanina. Como eu trabalho o dia todo em pé, então eu preciso de uma energia extra agora pra fazer o meu treino com um bom rendimento. Então eu já queria agradecer de antemão a Deus, né? Minha família que me apoia sempre, meus amigos, as pessoas que acompanham o canal, que torcem por mim. Meus patrões, meu gerente, o Cristiano, o Ivan, o Guilherme, que fez toda a correria pra isso acontecer. E o Leandro, que é o representante da marca. Muito obrigado, cara. Eu sei que é muito difícil você não conhecer alguém e depositar algo no esforço de alguém. Mas você pode ter certeza que esse esforço será recompensado e eu pretendo treinar muito pra levar o máximo possível de troféus pra casa. Com o meu esforço você pode contar, pode ter certeza que eu estou fazendo 101% pra que eu consiga realizar o meu sonho. E se você deposita a sua confiança em mim, isso é mais um motivo pra eu correr atrás mais forte ainda. Beleza? Cheio de agradecimentos, sem mais delongas. Esse mês pra mim é muito especial, é o mês do meu aniversário. E receber esse tipo de incentivo aqui, pra mim é muito especial. Muito obrigado mesmo. Bora pro trem.